É a fonte do funk, ô mané Cuidado, menina Desse jeito que tu roça na pica Cuidado, menina Desse jeito que tu roça na pica Esse é o JR, ele vai te levar pro B E eu sou o Nego Johnny, eu vou te levar Te levar pro beco E eu sou o Nego Johnny, eu vou te levar pro beco Respira, não entre em desespero Respira, não entre em desespero Esse é o JR, ele vai te levar pro beco E eu sou o Nego Johnny, eu vou te levar pro beco Essa é a fonte do funk, ele vai te levar pro beco E eu sou o Nego Johnny, eu vou te levar Te levar, te levar pro beco Cuidado, menina Desse jeito que tu roça na pica Cuidado, menina Desse jeito que tu roça na pica Esse é o JR, ele vai te levar pro beco Esse é o JR, ele vai te levar pro beco E eu sou o Nego Johnny, eu vou te levar pro beco E eu sou o Nego Johnny, eu vou te levar pro beco É a fonte do funk, ô mané Ha ha ha